Olá meus amigos de GT OnLives, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e hoje eu estou muito ansioso para refazer um teste que foi feito no final de 2017, o vídeo mais visto até hoje neste humilde canal. Teve um vídeo que deu uma bombadinha, mais de 200 mil views e muitos comentários, muitos questionamentos e propostas de melhoria. Então por que não aproveitar essas propostas de melhoria, refazer o vídeo e avaliar se para os dias de hoje o resultado, a nossa dica continua sendo a mesma. Vale a pena comprar adaptador USB 3.0, adaptador USB 2.0 ou continuar a utilizar o seu Wi-Fi mesmo. Eu vou te explicar do que se trata. Vamos fazer um teste com o meu laptop utilizando Wi-Fi, um teste de velocidade de internet, utilizando esses adaptadores mais caros USB 3.0, que é mais ou menos uns R$70, R$60, na época era esse preço. E esses adaptadores azulzinhos, mais baratos, que na época era R$10, hoje já está R$30. Na prática, além do preço, o que muda é a velocidade de conexão. Os adaptadores USB 3.0 prometem taxa de transmissão de até 1.000 MB por segundo, até 1 GB. Enquanto os adaptadores azulzinhos dizem que são compatíveis apenas com USB 2.0, 1.1 e 1.0 e prometem até 100 MB de velocidade. Vocês gostam de velocidade rápida, gostam de jogar jogos com bastante FPS, fazer aquela live no OBS com 60 FPS, mas também, além de querer saber a velocidade desses adaptadores, o quanto é melhor utilizá-los do que o Wi-Fi, vocês querem saber se ele funciona no smartphone, qual a velocidade da minha placa de rede no computador, para vocês terem mais confiança no teste e se há diferença utilizando os adaptadores na porta USB 2.0 e USB 3.0. Então vai ficar um vídeo bem completinho, com as correções que vocês pediram e, claro, coloquem aí outros comentários que, de repente, a gente faz de novo. Vem comigo! Vamos testar agora no smartphone. Vamos desligar o Wi-Fi, pessoal, e também os dados móveis aqui. Estamos sem internet agora. Se você vai precisar do adaptador OTG USB tipo C ou a entrada que for o seu smartphone, dê preferências para adaptadores USB 3.0, tá? Vai ter aí o desenho azul. Vamos encaixá-lo aqui no smartphone e vamos começar pelo USB 2.0, ver se dá certo. Estou aqui com o meu cabo de rede, encaixei. Apareceu aqui apenas a opção de carregar o aparelho. Ele leu que tem um... Mas estou, aparentemente, sem a... Estou offline aqui. Estou offline, pessoal. Não deu certo. Vamos tentar agora com o outro adaptador, o 3.0. Esse aqui eu comprei da Lotus, tá? Estou sem internet, Wi-Fi e dados móveis desligados. Opa! Ficou online, pessoal. Conectado, hein? Com o USB 3.0, deu certo. Pelo menos aqui no meu aparelho. E apareceu aqui conectado ao cabo Ethernet. Toque para configurar. A configuração aqui do dispositivo é DHCP. Proxy nenhum. Vamos ver se está bem rapidinho mesmo. Fica um pouquinho mais rápido, sim, do que o Wi-Fi, pessoal. Olha só. E a velocidade é muito rápida. Acho que para quem joga pode fazer uma diferença, sim. Como fica rápido. Vamos até fazer um teste aqui. Fazer o teste aqui agora com o aplicativo do Brasil. Manda larga, né? Que é homologado pela Anatel aí. Vamos ver com o cabo quanto é que ele faz. Eu contratei, pessoal, a Vivo 300 megas. Deu 357 de download e 152 de upload. Mais ou menos que eu contratei um pouquinho mais. Vamos tentar agora com o Wi-Fi. Só para ver se dá diferença. Ligando o Wi-Fi. Colocar aqui na rede 5G, que é a melhor. Aí a velocidade do Wi-Fi também vai depender da placa de rede do dispositivo. A velocidade do Wi-Fi deu mais do que com o cabo, pessoal. Olha isso. Do upload não, né? Do upload não. Então vamos comparar aqui no histórico. Essa é a velocidade com o cabo. Essa é a velocidade com o Wi-Fi. Vamos ver agora com o computador? Antes de fazer o teste, vamos ver as velocidades das minhas placas de rede. O ideal é você ir no site da fabricante. Mas em gerenciador de dispositivos, você pode ver os drivers tanto da sua placa de rede de cabo quanto de wireless. Aqui no nome já dá para ver, ó, Realtec, PCI e Gbytes. Dá para ver que a velocidade está em gigabytes, então é uma velocidade alta. Clicando em avançado, velocidade e duplex, eu vejo lá que a velocidade máxima dela é 1 giga. Então nós estamos tranquilos. A placa de rede do meu computador suporta os 300 megas contratados aí da Vivo. Uma forma fácil de ver a velocidade da minha placa de rede wireless é ir em painel de controle, rede e internet, central de rede e compartilhamento. Clico no status de Wi-Fi e vejo lá a velocidade de 433 megas. Restando agora a cerca de 5 metros do meu roteador, a velocidade de Wi-Fi na conexão 5G. 258,85 megabytes por segundo de download. E 131,35 megabytes por segundo de upload. Bem próximo do contratado, né? Agora vamos testar com o nosso pequenino adaptador 2.0, que era 10 reais e agora está 30 reais. Vamos encaixá-lo no cabo RJ45 CAT 5E, que transmite dados em até 1 gigabyte. E nesse primeiro caso vamos conectá-lo na nossa entrada USB 3.0. Acende o LED de passagem de corrente elétrica. Estou com o Wi-Fi desligado, mas não há transmissão de dados. Faço de tudo aqui e nada, pessoal. Não funcionou. Vamos fazer o mesmo procedimento na entrada 2.0 com o nosso conector 2.0. Wi-Fi desligado, nenhuma conexão de rede detectada. Vamos procurar solucionar o problema com o próprio Windows 10. Solicita para conectar um cabo Ethernet, que já está conectado. E nada. Testei tudo aqui, galerinha. Realmente não deu certo com o adaptador 2.0. Vamos testar com o 3.0. Se não der certo, é porque as minhas entradas USB estão com defeito, né? Difícil, todas do PC. Mas vamos lá, ver o que dá agora. Começar pela entrada 2.0 com o adaptador 3.0. E olha lá, conectou automaticamente. Vivo Fibra D50 5G, galera. Conectado, sem erro, hein? Vamos fazer o nosso teste. 362,78 de download e 176,78 de upload. Agora o teste na entrada 3.0. 363,05 de download. 177,93 de upload. Bom, vamos às nossas considerações finais. Importante saber a velocidade de placa de rede de Wi-Fi, tanto do seu smartphone, quanto do seu notebook. O S22 Ultra tem Wi-Fi 6E, mas o meu roteador não é compatível. Vou deixar na descrição um link com uma matéria de teste do S22 Ultra com Wi-Fi 6E, onde a velocidade chega a incríveis 2.4 GB. Se você está tendo problema de placa de rede no seu smartphone ou no seu computador, eu indicaria, pelos nossos testes, a comprar um adaptador USB 3.0. Não poderia ser diferente. A diferença da velocidade do Wi-Fi em relação ao cabo vai depender, claro, da distância que você estiver do seu roteador. Aqui eu estou do lado, a cerca de 4 metros. Tivemos uma melhor experiência com cabo, tanto no uso do notebook, quanto no uso do smartphone. Eu posso falar porque eu testei mesmo, ambos com cabo. Agora, se vale a pena você comprar um adaptador, isso vai depender de quão exigente você é com essas questões milimétricas. Às vezes, trocar um roteador, ficar mais perto do seu roteador, já te ajuda a ter uma melhor experiência, tanto com o seu smartphone, quanto com o seu notebook. Na minha opinião, o ideal é você ter o adaptador 3.0 para algum caso de emergência. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, outros vídeos como esse. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal não custa nada, é de graça. É muito importante para o produtor de conteúdo ter vocês aqui mostrando que vale a pena a gente deixar o nosso filho e a nossa esposa dentro do quarto para trazer experiências de qualidade para vocês. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.